Fala Claudete, musa inspiradora. Ai Valdeia, você me esquece. Ai Claudete, não quero mais você não. Conheci essa gata no Finder. Ai, chora nela bebê. Ai, não tem ninguém aí. Olha essa barriga. O Anem me trocou por outra. A amiga me disse, era mais bonita que eu. Claudete, deixa de ser bobão. Arruma outro boy e mostra pra ele o que ele perdeu. Amiga, a Anem vem. Olha só como eu estou rinchada. Espia o tamanho dessa papada. Me diz qual boy que vai me querer. Amiga, vou dar um jeito em você. Venha, vou te maquiar e fazer olho de gatinho. Ainda vou por cílio, ainda vou por cílio. Quando no rolê chegar, os gols vão ficar doidinho. Querendo contadinho, querendo contadinho. Quando o Valdeia te olhar, vai rastejar no seu pezinho. Fica agamadinho, fica agamadinho. Ele pode implorar, querendo meu amorzinho. Eu estou cheia de contadinho. Cheia de contadinho. O que que foi? O Valdeia me trocou por outra. Amiga, a minha disse, ela é mais bonita que eu. Claudete, deixa de ser boba. Arruma outro boy e mostra pra ele o que ele perdeu. Amiga, vem, vem, olha só como eu estou enxada. Espia o tamanho dessa papada. Me diz qual boy que vai me querer. Amiga, vou dar um jeito em você. Venha, vou te maquiar e fazer olho de gatinho. Ainda vou por cílio, ainda vou por cílio. Quando no rolê chegar, os gols vão ficar doidinho. Querendo contadinho, querendo contadinho. Quando o Valdeia te olhar, vai rastejar no seu pezinho. Fica agamadinho, fica agamadinho. Ele pode implorar, querendo meu amorzinho. Tô cheia de contadinho, cheia de contadinho. Venha, vou te maquiar e fazer olho de gatinho. Ainda vou por cílio, ainda vou por cílio. Quando no rolê chegar, os gols vão ficar doidinho. Querendo contadinho, querendo contadinho. Quando o Valdeia te olhar, vai rastejar no seu pezinho. Fica agamadinho, fica agamadinho. Ele pode implorar, querendo meu amorzinho. Tô cheia de contadinho, cheia de contadinho. Fica agamadinho, fica agamadinho.